E isso, rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera, e galera, hoje trazendo pra vocês, é isso aí, Goiás e São Paulo, galera, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, beleza, vamo que vamo que é nóis, hein? Caiu, é jogo pra arrepiar, né? É jogaço, vamo que vamo, galera. Obrigadas, olha que bonito, empolgado o torcedor, tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo, vai começar o jogo. Bola em jogo pra você, ligado na Globo, tá em jogo, tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Tietê. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte, se manda pro campo de ataque. Bruno Alves. Quando você não tem um entrosamento, até mesmo pra você marcar o adversário, é melhor que você espere de intermediário a intermediário, que você tem defesa, meio campo e ataque juntos. Tietê. Aí o Pablo domina. Arriscou pro gol! O goleiro, esse goleiro é bom, ele de vez em quando aparece, ele cresce, ele vai pros lances com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. O goleiro... É um baita goleiro e tá comprovando isso no jogo de hoje. Daniel Alves, curtinho a bola. Juan Fran. Olha pra área. Bateu pro gol! Hoje, depois do Altas Horas, vai começar um jogo de vida ou morte. A fuga em Supercine. Faz o lançamento pro campo de ataque. Daniel Alves. Tenta a arrancada. Tietê. Faz o jogo. Cabeciou! Foi no alvo. Tava lá pra fazer a defesa. O goleiro aparece bem. Ficou gigantesco. Sobrecenos! 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 Sobrecenos de coração! Sobrecenos! Sobrecenos de coração! Sobrecenos! Cobrança foi curtinha. Juan Fran. Ta abriu na direita. Reinaldo O campo está exigindo Mais atenção E um outro jeito de jogar Que não esse Vai chegar a bola limpa Falta dele E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 0 a 0 no placar Teve mais iniciativa E tem mais time Faltou botar a bola pra dentro Mas teve situações e criou oportunidades pra isso É claro que a proposta deles é contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais Fala em jogo pra você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Na hora do passe Nada deu certo Daniel Alves Daniel Alves Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Ele dá até pra bater pro gol Defesa do goleiro Tava esperto e ligado Pra fazer a defesa É obrigado a fazer uma substituição Daniel Alves Daniel Alves Curtinha a cobrança Faz o corte A bola ainda fica viva A zaga chegou firme Tirando Caio diria que as defesas começaram a ganhar dos ataques Ou as articulações é que estão dificultando a criação das jogadas Como começou o jogo, né? Com boa perspectiva até O jogo tá disputado, tá de boa movimentação Mas tecnicamente caiu um pouquinho nesse momento Na hora do passe Foi infeliz Cometeu a falta Hernanes E chegou o pé Um tapa E ela explodiu no travessão Do goleiro Chutou e chutou mal Tenta a jogada Pode até arriscar o chute Prendeu belo o drible Deu uma gengada linda ali pra cima Mandar a bola pra longe Tenta achar o caminho pra chegar à área Rafael Moura Olha pra área Juanfran Hernanes Juanfran Deu uma cochilada Perdeu a bola Reinaldo Outra bola lançada Pato Ó, já jogou Esticada a bola pra tentar o contra-ataque Cruzou Agora o árbitro apita Fim de jogo Dode bu Vamos 20 21 21 22 23 23 23 22 O que é isso?